Música Fala galera, beleza? Já no vídeo da final, trazendo mais um vídeo comentário pra vocês E aí pessoal, trazendo mais um vídeozinho de Battlefield 1 Mais uma vez, agora a gente tá jogando aqui de suporte Sim, vamos jogar um pouquinho de suporte Esse é a supressão, né? Não é possível Minha mira tá subindo muito O cara me deu supressão Jogando de suporte, galera! Pra dar umas balinhas aqui com a nossa barra aqui De bar em bar, de mesa em mesa E vambora, beza em mesa Eu falei mesa, né? Vamos deitar lá, eu tenho que jogar com essa arma aqui Essa arma aqui não é pra deitar não Ela nem serve muito pra isso aí não Essa arma aqui é mais pra avançar, até mesmo porque ela tem pouca munição Não é uma lmg feita para isso, tá bom? Tem que pegar uma de supressão Vambora então, galera! Dar uma brincada de suporte Como vocês sabem, eu, JB, é um... Meio um bosta aí No Battlefield 1 Não manjo nada desse jogo Joguei pouquíssimo A gente vai... Não impede a gente dar uma brincada aqui com... No jogo no geral, né, cara? Essa arma aqui eu gosto de jogar com ela com um hipfire Eu não sei se sou só eu Se eu sou doido Se eu tô falando merda Mas eu gosto, velho Eu gosto do hipfire dela Mas por que ela é o que eu sempre falo, né, velho? Não tem muito o que dizer Ai, meu Deus do céu, velho Ainda tem... Caramba, eu tô meio de martinona ainda, velho Que cara cagão, velho Eu ia matar esse maluco aqui de nicotina Nada, rapaz, negócio Esse cara aqui embaixo Eu ia matar ele ainda Eu deitei, fiz a jogada da LX Ainda ia dar a volta Ia pegar ele Ia dar um mortal carparo pra trás Pulante Vagabundante Ia pegar ele Ia matar com certeza Com toda certeza A sobiluta A sobiluta E esse maluco que tá aqui? Ó, ó Você que matou, né, Martinão? E aí, Martinão? Segura aí a nicotina Toma Calma Ah, 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 moleque Tá sacanagem com os outros, né? Segura então Segura isso aí Vai ter que correr, padrão Aí na hora que corre Mota uma granada Eu vou dar um olho pra você aí Também dá pra tanto, né, meu Deus do céu O cara meio longe de assistir Tá uma miradinha, né, meu filho? Miradinhazinha de labs Ó o cara aí, ó Vocês estão cegos vocês, né, velho? O cara tá passando por vocês Aí vocês não tão nem vendo Ih, vambora, moleque Vamos que vamos descer por aqui Cara, Battlefield 1 É um jogo bacana, cara É um jogo bacana Mais que eu que eu falo É um jogo rápido, sabe? Mas é um jogo muito bacana Ahn E muita gente Nem deu a chance pro jogo Eu entendo Muita gente não gosta de guerra antiga Tem aquela parada toda Mas muita gente não deu nem a chance, velho Mas é um jogo bacana, cara Acho que a galera podia dar uma chance a mais aí pro jogo Você que... Ai, caralho Que não gostou muito e tal Que não gosta muito de guerra antiga Talvez Desce aqui, ó O único jeito, né? Ah, mano Tô meio das costas Devia ter ficado no cantinho Porque o cara me seguiu mesmo, velho O cara foi atrás de mim com tudo, velho Com ódio no peito No coração Aquele ódio assim, ó Fica aqui, ó Engasgado aqui, ó No seu ser 8, 5, 4, 3, 2, 1 Volta assim Volta, volta pra... Puta que pariu, velho Nossa, essa partida aqui Eu só tô ficando com tela preta e branca Acho que no monitor queimou, velho Sei lá, hein Ah, fala sério, né? Aí você tá de sacanagem comigo, né, meu querido? Pô, tu meteu... Porra, nicotina Eu nem fiz t-bag Eu fiz t-bag nele, velho Porque o cara tá me seguindo, velho Eu vou fazer um t-bag com você na próxima vez Já quer que eu me segui? Então, beleza Eu já tô vendo ele aqui, ó Esse aqui é ele aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vou até nascer com esse maluco aqui, ó Vou até nascer com ele aqui, ó Nicotina Você vai tomar uma facada e um t-bag, beleza? Ele aqui, ó Aqui dentro é a nicotina Ó a nicotina Ninguém te falou que nicotina faz mal, não? Meu querido Ninguém te falou, não? Ele tá ali Quer ver? Ai, meu Deus A galera que tá aqui, né? Só a nicotina, não, velho Ai, corre, corre JB, corre Vem por aqui, ó Volta um pouco Dá aquela moral No avançamento Ah, você não me seguiu, não, né, serial? Porra, cara Ai, meu Deus do céu Fala sério, velho Pô, eu pensei que eu tava tranquilão, velho Eu pensei que eu tava escondidinho Porra, deu ruim, velho Vambora então, galera Ó, vou fazer o seguinte aqui Já que eu não tô usando muito a minha caixa de munição Eu só tô morrendo Vamos usar essa Essa Ah É frag Vamos usar isso aqui Aquela bicha Essa bicha é da hora, velho É maneiro, é maneiro Tipo, é como se fosse um Um LVG, tá ligado? Do BF4, BF3 É da hora isso aqui Eu gosto disso aqui Segura Ah, tem uma galera aqui, galera Meu Deus do céu, mano Que limpa Que limpa, senhores Calma Calma Ó o galerão Segura, vagabundo Vai correr todo mundo Não vai morrer ninguém Ah, joga mais um aí Aí volta Volta aqui, deu ruim Volta aqui, deu ruim A galera vai ficar se espremendo naquele cantinho ali, ó Será que a galera quer se espremendo nesse cantinho? É o seguinte Vamos fazer diferente Vamos fazer diferente, velho Se a manobra toda vai numa direção Você vai na outra, pô Geralmente isso dá certo Ó Você vai ver, geralmente Vai fazer um flanqueio massa De bar não dá Ah, morri De bar não dá pra fazer flanqueio Porque senão vai matar muito, né, cara Vai matar um, dois Pum Tem que recarregar Matou um, dois Pum Tem que recarregar É um pouco complication Valeu, me revive Valeu Maluco, você matou aqui em cima? Ai, meu Deus Calma, já tô bem segura Pega um pouco Volta, sobe Pula Funcionou Graças a Deus Opa, matou Só um multibagon aí Por ter me matado, tá? Só por você ter me matado Pega aquela galera lá agora Será que consegue? Usa, caralho Meu Deus Vai entrar, vai entrar aqui Certeza Daqui a pouquinho Só espera Ó Fizeram a granada Tanque Calma Beleza É melhor meter o pé aqui, velho Ou pelo menos esperar um pouquinho mais Que esses caras botarem o cara aqui Eu vou morrer Eu vou tentar fazer uma jogada que eu acho que vai dar ruim Mas eu vou tentar Acabou muito rápido a munição dessa arma, velho Meu Deus É muito rápido, velho Tá doido, velho Você mata um cara no máximo segundo E olha lá O segundo já falta munição geralmente, velho É muito rápido a munição, velho Vou até segurar um espaço aqui Porque esse cara não vai conseguir me salvar, velho Não tem como Então é o seguinte Essa bichinha aqui Aqui a gente vai botar uma granada de tanque Já tá certo, né? E aqui, já que eu não tô reparando também ninguém Não tem essa carga magnética Vamos botar Tentar explodir uns veículos aí Tem um tanque ali, inclusive Lá no final da rua Vou tentar pegar por aqui Vamos ver se a gente consegue Fazer um avanço Que tá difícil Os caras não tão deixando não Os caras tão de boneco Deixando de pogueira não Ó, matou um Já recarrega Dark time é sim Calma Acho que vai dar ruim, ó Já tem até, inclusive Um flare ali Ou seja, já tô explotado Eu já vou correr pra longe desse flare O que tá recarregando pra mim, velho? Corre aqui Calma Essa carga magnética Ela é meio chatinha, velho Você manda ela Ela demora um tempinho, tá ligado? Calma Pra explodir e tal Pra ter o tempo Ela tem um tempinho Meio estranho, né? Você mandou ela Tem que esperar ela explodir, tá ligado? Ela explodir sozinha Como se fosse uma mina de tempo Tô apertando o key aqui pra ver Se eu vejo alguém aqui De estilo 007, mano Ah, o cara tá olhando as costas, fi Fala sério, mano Meu Deus do céu De barco também, velho Se tem alguma, galera Vocês chamam a ajuda do Battlefield 1, hein Tem alguma versão da barco Com mais munição? Porque ela é muito boa, velho Eu só queria mais munição nela, velho É o único defeito Se tiver, eu agradeço Se puder me dar uma dica aí Uma versão dela que tem mais munição Também agradece Quem diria, né? A gente também começou o canal dando dica Agora o JB tá pedindo dica, velho O que você fala? Eu vou pegar Óbvio 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 que eu não vou pegar Porque esse escorro, um safado Tá camperando a porra do lança-chamas ali Desgraça Desgraça Brincadeira, galera Vambora, vambora Calma Fica tranquilo, o JB Vambora Deixa eu pensar aqui que eu posso Ah, muita mateagem, né, velho? É o jeito Já os charas tão ali Vamos forçar essa chara aí Vamos forçar Vamos forçar Ah, boa Isso aí Já chega com 5 de life Na flag Ai, meu Deus Nas costas não Ai, não Ai, não Ai, vocês estão de sacanagem Eu não acabei, né Não presta Pra você deitar e largar o dedo Não presta Conseguimos Agora que eu tô um pouquinho mais seguro Tá enchendo Flag tá vindo Tô sozinho na flag Mas também não tem nenhum oponente O cara tá vindo Pra pegar point, certeza E agora que eu entro em ação Explode Desabilitou alguma coisa ali Só tem uma mesmo, velho Não sabia não, velho Eu já tinha mais Mas não rola Não vai fazer nada com isso aqui Calma Nem fudendo com você tá esse cara Só se Deus permitir Uma granadinha na mente Esse cara em cima aqui Como que eu vou fazer pra pegar ele Seguinte Vai fazer a famosa jogada Dá a volta e pega de bundão Já ouviu falar Famosa jogada Peguei fazendo meinha Peguei tudo de bundão Tá tudo de bundão Fazendo meinha Tudo de bundão Cadê? Já recarrega logo Como que eu já falei Mil vezes Sessenta e seis mil vezes Já estão sabendo Eu acho Morreu tudo já Pega tudo de calça riada É a famosa estratégia Só que tem que ser rápido Pegar no flagrante mesmo O cara tá vindo aqui pelo meio Já morreu Já faleceu Beleza O ideal tá caindo pra nós aqui Mais ou menos Mais ou menos O cara aqui Volta, volta tudo Já tô expotado provavelmente Os caras já sabem da minha presença Se não souber Vai tomar bala Já sabia Falei Dei mole Dei mole Ou será que ele Não, já sabia Ele já chegou me atirando já Ou ele é muito, muito Como é o nome da palavra É, tem uma Um reflexo muito enorme Muito pica das galáxias Ou ele já sabia Que eu tava aqui já Dei mole Devia ter focado esses dois caras aqui Vamos lá Vamos pensar A deltazinha vai vir pra gente Então, pelo visto Bravo, a gente já recuperou Charlie, o cara voltou Lá em cima Fazer Pô, vamos ver aqui Como que eu vou fazer Pra pegar outra carga magnética Não dá jeito Não adianta Isso aqui Eu não vou fazer nada Com isso aqui Não adianta Não consegue incluir um tanquezão desse não Vamos nascer aqui então Na deltazinha Tá aqui embaixo Aqui ó Na moral aqui de longe 70 de dano Se o cara matar Tá bom Se eu não matar Tá bom também Não quero aqui Eu quero ajudar Meu time Delta é nossa Vocês sabem né mano Desde que eu comecei a jogar Esse aqui Eu sempre foquei no teamplay Teamplay pra mim É a melhor coisa desse jogo aqui Infelizmente o teamplay Tá caindo um pouco Em esquecimento Rapaziada Não tem mais tanto ânimo Em jogar Fazer um teamplay E tal Ai, deita 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 Vai em cima Vai em cima Aproveita Aproveita Mataram Boa Tem que ser assim O cara 70 de dano Calma Eu tinha visto Mas que tinha que ir em algum lugar Entendeu Joga pra nós Fala sério Olha o cara lá Atrás Revive nós 5 metrinhos 4, 3, 2 1, 3 5, 9, 2 4, 3, 2 15, 20 8, 9, 7 8, 3, 2 Fui Valeu meu parceiro Eu já saí logo Pra saber o que maluco tava me marcando lá Não sou bobo nem nada Parceiro O cara tá marcando aí Olha o cara lá Marcando pra caralho Isso aí Pô, gostei de ver Gostei da GX Tem futuro Tem futuro Na minha agência de talentos Bora Opa Ah, fala sério Fala sério Fala sério Será que me salva? Vai salvar Vai salvar Valeu, é nóis Chega assim Ai meu Deus do céu Eu já não esperava Tá muito, muito, muito Muito doido isso aqui Vamos lá Delta Charlie É deles Infelizmente Ah, os caras vão me atacar a Eco Acho que o maior louco do meu time Já estão indo pra Eco com tudo Eu posso fazer o seguinte Eu posso ir pela frente Isso é bom Faz uma granada aqui Por quê? O que que é bom? Se eu conseguir passar aqui pelo menos Ai Não deu Não deu Não deu Não deu pra passar Tinha que entrar aqui no cantinho Mas não deu Os caras me marcaram de um jeito ali Que já era pra mim Seria bom Por quê? Porque ia pegar os caras de costas também Os caras vindo aqui do lado Pra tentar defender a Eco Ia pegar tudo de bunda também Ah, beleza Alpha A gente pode nascer Não vai dar certo Não vai dar certo Nossa, a charge de volta Vamos segurar a charge aqui Vamos lá Se eu segurar a charge Vamos segurar a charge Se eu segurar a charge Vamos segurar a charge Bora Calma Ah, o maluco foi na frente aqui Vai Entra Espera um pouco Vê se tem alguém aqui Faz uma granada pra afastar o cara Afastou o cara Entra aqui E pega esse vagabundo Que tá aqui dentro Fagando merda Com o meu chico O cara tá fazendo um coisa aqui Véi É, time Dá aquela moral 3 metros 2 metros 1 E foi Meu parceiro Muito obrigado Tamo junto naquele pique Pô, não atira nas costas Não de longe não Véi Cola nos caras Véi Meu Deus do céu Mil vezes melhor Pistola mil vezes melhor Forre, forre, forre Ai meu Deus, não dá Não dá Volta, volta Calma, calma, calma Recorrela Nossa É nossa Os caras tão tão humanos Então a gente vai pegar tudo de bundão Aqui, ó Véi aqui Vai pegar de bunda Quer ver? Se eu conseguir passar aqui de novo, né Vai ser difícil Vou morrer Calma que dá Calma que dá Calma que dá Confia, confia que dá Vou pegar essa galera de bunda aqui agora Vai ser agora Ih, nada Os caras tão esperamos já Mano Tão maluco Os caras tão espertos Segura aí, mano Corre Fez a granada Já corre Tranquilo, tranquilo Beleza Os caras tão espertos Os caras tão espertos A gente vai ter que fazer um pouquinho maior do que esse aí Ali não vai dar pra entrar não Tem uma portinha ali, ó Que dá na casinha ali, ó Que dá pra dispensar Tem que fazer Vambora, vambora Vem time, vem comigo Vai aqui mesmo E aí, meu braço Tranquilão? Tá difícil aí? Os caras não tão deixando pra cá não Dá pra passar sim Só você que não tá querendo Você que não tá com vontade suficiente de tomar essa flag Vamos tomar uma carga aqui na frente Já corre Aí, deita Uh, foi Beleza Volta, JB Calma Ai, meu Deus do céu Pensei que ia explodir na minha cara isso aqui Ih, o kit zão bolado ali, ó Kit capeta voador Landês voador Tchau Morreu não? Morreu Morreu, só não foi pra mim Calma Segura um pouco, JB Vixi Não esqueço Ah, queimei Queimei até morte Já era, já era Aqui não teve como O cara foi vacilão mesmo, velho O cara largou o fogo ali O fogo das labaretas ali Pra acabar comigo mesmo Vamos pra Delta Ó, os caras fizeram uma jogada aqui agora Que vai ser difícil de segurar eles aqui, galera Vai ser um pouco difícil Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Ahn Deixa eu pensar Não, Delta vai vir pra gente Então beleza Então é isso, galera Essa partidinha aqui já teve bastante tempo Provavelmente o vídeo já deve estar meio longo aí Deve estar com uns 15 minutos Quem sabe Talvez uns 10 Mas é isso Então a gente vai encerrando o vídeo Quero lembrar pra vocês dos patrocinadores do canal Estúdio PC Rupson e Meu Deus do céu E PC Turbo Tá A PC Turbo No caso É uma loja Onde você vai comprar peças aí Se você quiser montar um PC Se você quiser comprar periféricos Tudo, cara Tem SSD Tem Headset Mouse Com preços muito bacanas, cara Pô, acabaram de chegar no mercado E já estão disputando com gente grande aí já, mano A parada tá boa mesmo Então confere Que vale muito a pena Beleza Essa seria a PC Turbo A SSD PC é uma loja aí Que já tá há muito tempo no mercado E tem experiência Pra caralho aí Em montagem De computadores, tá, galera Eles montam PC gamers, tá É computador gamer O bagulho lá é computador gamer Eles montam computador gamer pra você, tá ligado O PC chega na tua casa que nem um console, velho Tu liga e joga, tá ligado Ai Nossa, quase que leva os dois, velho Chegou na tua casa Tu ligou e jogou, moleque Não tem caô nenhum Vem tudo direitinho, bonitinho pra você Com excelência, velho Uma das melhores Se não, a melhor do mercado aí Em montagem de computador gamer, tá E a Rupson Que é a mais nova patrocinadora do canal, cara Que é uma marca aí, tá De periféricos, etc Calma, deixa eu ver Periféricos Coisas pra computador também Que tá chegando agora também aí no mercado Com produtos gamers bem bacana A gente vai tá falando bem em breve aí Um pouco mais Fazendo algumas análises aí De alguns produtos Quem sabe alguns reviews aqui no canal deles Também pra vocês, tá bom, galera Então, os patrocinadores aí Confiram Tá tudo na descrição Ai Segura Só conferir aí Seguir a fanpage deles aí, ó Pra dar aquela moral Ah, tava em cima, velho Que é nóis Beleza, galera? Então, vamos que vamos pro final match aqui Morrer, acabou Deixa o pessoal Não tô nem usando aqui a minha 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 Acabou, acabou Vambora Vou entrar aqui Será? Ah, não vale a pena Agachar uma aqui Ó, 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 ó Não vale a pena Dá pra passar aqui? Dá pra passar aqui, ó O cara tá na DX Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Que cara Mano, talento nato, velho Puta que pariu, velho Meu Deus do céu Esse aqui eu vou contratar, velho Eu vou tentar Vou ver se eu pego o contato desse cara aqui Vou tentar achar o contato desse maluco aí, velho 37 life Ah, isso aqui é pau É a É nossa isso aqui? É não, é deles Então segura um pouco É bom que você rila Talento nato esse aqui Pra DX Gostei de ver Calma Agora é a hora, moleque Vambora Vê o que eu consigo fazer aqui Tá bom Vem, vem, anjos Vem, demônios Ai, meu Deus Os caras tão me queimando Tentando me queimar Queimar minha cara aqui, filho Mas não tá dando muito certo, não Ah, que vai me cegar um pouquinho Mas vai cegar eles também Então Tamo junto Vambora 20 de life O time tá me dando aquele apoio moral ali, ó Temos uma granadinha aqui pra jogar Tem um cara só, velho Pelo visto Tem que dar um jeito de sair daqui Tô ganhando munição de quê, velho? Nem eu sei Vem, 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 vem Aqui é a LX reina, meu querido Aqui é a LX reina Já tá preparado a LX É o preparado a LX, meu parceiro Se liga Se liga, meu bralha Se liga, meu bralha 43 de life Quando chegar mais ou menos 70 Já vou botar a cara aqui na LX Tentando aquelas balas aqui na LX Cadê? Bola, Guiviana Como é que tá, meu parceiro? Aqui é a LX de marra, rapá Respeito o JTB, rapá Aqui é o embaixador da LX, moleque Vambora Segura, vagabundo Um pouco menos Um pouco menos Já foi demais Isso aí Agora sim Agora tá legal Agora avança, time Aproveita isso tudo aí, ó Aproveita essa... A... Toma e Martinona Tamo junto, galera Um abraço E... FUÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ